Bom dia a todos, hoje, quase 365 dias que o Colinei está como treinador do clube. Isso é uma realidade para o futebol brasileiro, é quase um infarto inédito, porque no futebol brasileiro perdeu três, a culpa é do treinador, então eu queria parabenizar o Colinei, por sei lá, os 365 dias como treinador do Havaí e espero que faça aí setecentos e... setecentos e trinta? E que venha fazendo o seu trabalho dentro de campo e que a gente tenha sucesso, assim como tivemos em 2016, quando ninguém acreditava, só o velhinho lá, que depois botou na minha cabeça também, que dava para chegar. E eu tenho dito que nós vamos permanecer na Série A. E vamos permanecer na Série A. Eu queria mais uma vez agradecer e entregar uma camisa do Havaí comemorativa dos 365 dias. . Muito obrigado por ter a conferência. Obrigado. Vamos lá, David. Vamos lá, David. Vamos lá. Vamos lá, David. Vamos lá, David. É o Colinei, né? Por tudo que ele tem feito pelo nosso clube. E também agradecer ao presidente, que continua acreditando que a gente vai permanecer e continua acreditando no trabalho do Claudinei. E isso aí é muito bom para a gente que trabalha no futebol, a sequência de trabalho. Todos nós sabemos que o trabalho do Claudinei é muito bom. Não é só o Juscelino que fala, e sim vocês também da imprensa, o dia a dia de vocês aqui, vocês falam também. Então, mais uma vez, parabéns, Claudinei, que juntos conseguimos deixar o Havaí na Série A e o ano que vem fazer um novo trabalho e colocar mais um número maior aí nessa camisa aí. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente Juscelino pela confiança, né? Primeiro, por terem confiado em mim no ano passado, de me trazer aqui para tentar fazer as coisas mudarem aqui no Havaí. E depois, a gente, graças a Deus, todos juntos conseguimos. E nesse momento agora, agradecer aos dois também pela confiança no trabalho. Como o presidente falou, já tivemos alguns momentos ruins, já tivemos aí três derrotas em sequência. E eles continuaram acreditando. Eu acho que mais do que a parte profissional, antes de eu vir para o Havaí, um amigo meu que tinha trabalho aqui comentou comigo, falou que o Havaí é uma família, não é um clube de futebol normal, você se sente dentro de uma família. E é o que a gente está vendo aqui no dia a dia. Hoje, independente, tomara que eu permaneci mais dois, três anos no Havaí. Mas depende de quanto tempo eu permaneci. No dia que eu sair, eu sei que eu tenho aqui um amigo, tenho outro aqui, tenho o Leandro, tenho o Jorge, tenho o André, o Carlos, né? Eu vou sair daqui e vou deixar muitos amigos, porque a gente é que se sente muito bem acolhido. Isso aí é uma coisa que a parte do sucesso também se deve a essas pessoas que trabalham no clube, que não aparecem tanto. E se eu completo um ano no Havaí é porque todo mundo fez bem o seu trabalho. Não foi só Claudinei, atletas, vetoria, comissão técnico, funcionários, torcida, fazendo sua parte na Fibancada, todo mundo concorreu para isso. Mas se não tivesse a confiança do presidente e do Jocely, que são as pessoas mais diretamente que tomam a decisão com relação ao futebol, com certeza, possivelmente eu não estaria aqui completando o ano. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado, Jocely, pela confiança e pela amizade de vocês. Ô Claudinei, eu queria começar justamente sobre isso que você falou, porque hoje a gente tem uma tradição no Brasil que, como o presidente mesmo falou, três derrotas seguidas, já procura trocar de treinador e a gente vê que nesse ano não está sendo diferente. A tua permanência, a tua continuidade de um trabalho é muito pela tua competência, pelo trabalho que você fez no ano passado, desse ano e também pela paciência que tem a direção do Havaí, porque a gente não está acostumado com direção assim, né? Com diretoria assim, de dar uma continuidade independente do resultado. Eu lembro até daquele caso do Atlético Paranaense, que você conversou com o Jocely com o presidente e continua depois da carreira de Estadão. Ah, sim, com relação à continuidade, assim, o primeiro lugar é, com relação ao presidente, a gente está, e com o Jocely também envolvido, lógico, para a gente botar muito bem alinhado na proposta desse ano, né? A gente fazer uma coisa dentro da realidade do Havaí e com essa realidade do Havaí a gente tentar permanecer na primeira divisão. O que a gente está tentando, eu acho que, como falou o presidente, a gente tem confiança, tem fé que a gente vai conseguir, porque os resultados, os últimos resultados mostram que a gente pode conseguir. Hoje nós somos os terceiros colocados no segundo turno, se não me engano. Então, se a gente fizer um bom segundo turno, a gente vai escapar, como no ano passado a gente fez um bom segundo turno e conseguiu o acesso. Nada se define no primeiro turno e sim no segundo. Isso com relação ao projeto, eu acho que o presidente acredita no que a gente está fazendo. E o fato positivo de ter uma pessoa como o Jocely próximo ali, que foi técnico de futebol, né? Então, ele sabe avaliar os trabalhos que estão sendo feitos, que estão sendo bem feitos. Porque, às vezes, o time pode estar ganhando e falar assim, mas os treinos são uma porcaria, o Código não está comprometido, os jogadores não respeitam o técnico, porque eles vivem o vestiário, eles sabem como é que é o vestiário. Então, para mim, é importante ter o Jocely ali próximo, estar ali ao nosso lado, não só para a gente trocar ideia e ouvir os conselhos dele, mas a gente trocar informações sobre o que a gente está pensando dos jogos e dos treinos, como para ele dar esse feedback ao presidente, né? Pô, presidente, o que está acontecendo com o Jocely ali? Semana de treino foi sensacional, foi muito boa, infelizmente não conseguimos ganhar empatão, mas o trabalho está sendo bem feito, os jogadores estão com o Claudinei, eles respeitam o Claudinei. Então, é importante ter uma pessoa como o Jocely, eu acho que, como o Havaí tem hoje, que foi muito bem escolhido pelo presidente, acho que todos os clubes deveriam ter uma pessoa nessa função que entenda como é que é o processo, como é que é o vestiário, como é que é o treino, como é que é um jogo, como é que é uma preleção, como é que é a ação do treinador no intervalo, porque é isso aí que acaba respaldando a gente junto ao presidente, porque o presidente nem em todos os momentos o presidente pode estar conosco. Ele não está em todos os treinos, ele está em todos os jogos sim, mas não está em todos os treinos, em todas as conversas que a gente tem com os atletas, o Jocely está em todos esses momentos. Então, essa confiança com relação ao presidente, eu acho que é pelo projeto que foi feito, que a gente está seguindo a risca e procurando fazer o melhor. E com relação ao Jocely, acho que é importantíssimo esse feedback que ele passa ao presidente. Claudio, voltando um ano atrás aí, de certa forma até foi uma surpresa para ti quando o Havaí te procurou, conversou para substituir o Silas, você foi anunciado um dia depois que o Havaí venceu o Sampaio lá em São Luís, lá em São Luís, lá em São Luís, lá em São Luís, pelo Evandro. Até te surpreendeu essa conversa, esse contato, uma conversa rápida para esse acerto ou não? Então, a gente nunca sabe o quanto que o nosso trabalho está sendo visto, né? Porque quando eu estou trabalhando, quando eu estava trabalhando no Paraná, antes de vir para cá, depois eu tinha saído do Paraná fazia um mês e pouco, dois meses, então, eu estou aqui no Havaí, eu não tenho noção e não tenho preocupação de saber o que estão falando de mim em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, eu estou preocupado de fazer o meu trabalho no Havaí. Então, a gente sabia que eu tinha feito um trabalho aqui no sul do país, já tinha trabalhado duas vezes no Paraná, já trabalhava no Atlético de Paranense, mas até que ponto esse trabalho que eu fiz me credenciava a ser convidado por uma equipe aqui de Santa Catarina, eu não sabia. Então, lógico que é uma surpresa você ser convidado, e hoje eu não tenho empresário, então, o clube trata direto comigo. Então, eu recebi uma ligação do Havaí, fiquei muito feliz pela lembrança, pela grandeza do Havaí, falei isso aqui na primeira ou segunda coletiva minha, que eu vi a classificação da Série B, a tabela da Série B antes de vir para cá, eu falei assim, olha, o maior que é o Havaí aqui na Série B tem o Vasco, não tem, os outros estão, é tudo a mesma coisa com o Havaí, é tudo time de, 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 peso de camisa, o Havaí está na frente de muitos, né, mas o Havaí como o Paraná Clube são camisas, são camisas pesadas dentro da Série B, e eram, né, hoje o Havaí na Série A. Então, eu fiquei feliz pelo convite do Havaí, pelo que a gente sabe que é perfeito do Havaí aqui no sul do estado, sul do país, prestar o perdão, e não esperava, assim, de imediato ser chamado, não, acho que foi uma coisa, se dirigiu o time no sábado, né, a gente acertou na terça, depois do jogo do Sampaio, começamos as conversações. Antes e depois, mesmo com a vitória contra o Sampaio, o Jocely entrou em contato lá para confirmar que tinha interesse realmente, e eu fiquei muito feliz, e como a gente falava naquela entrevista, eu não vi como um desafio, né, que implantava esse desafio, eu vi como oportunidade, procurei aproveitar da melhor maneira para receber essa oportunidade. O Claudinei, em um ano de trabalho, tem algo, acredito que a sua avaliação pelas últimas entrevistas é positiva, claro, né, mas algo você falha de diferente nesse um ano à frente do Havaí, algo que você se arrepende, te pergunto também um ponto que você se sentiu que não ia dar mais no Havaí, e um ponto que você se sentiu, talvez, o alto da sua felicidade aqui no Havaí. Não, acho que não ia dar mais, não teve nenhum momento, teve um momento lá depois do Atlético Paranaense que eu fiquei, eu senti muito aquela derrota, né, do jeito que aconteceu, e conversei com o Jocely, o Jocely, dentro da experiência dele, né, que é muito maior do que a minha no futebol, ele falou, calma, vai para a coletiva, dá para a coletiva, depois a gente conversa, está de cabeça quente, eu já passei por isso, que deve ter passado, né, muitas vezes na carreira dele, ou algumas vezes, e depois aí teve a conversa com os atletas, um dia a gente conversei com o presidente, a gente falou, Claudinei, fica tranquilo, ninguém está pensando nisso, você aí que comentou que estava sentindo que era o momento de abrir espaço para o outro profissional, mas a gente está contente com você, os jogadores estão contigo, enfim, esse foi um momento ruim. Com relação a fazer alguma coisa diferente, não sei, talvez, talvez no jogo da final do Catarinense, em vez de colocar o Maurício, teria colocado o João Paulo, hoje pensando, porque na hora do jogo ali você pensa, já que estamos com uma menos, vamos ficar com um jogador mais forte ali, mas, em compensação, o Maurício não tinha participado com a gente daqueles treinos lá no Costão, e o João Paulo não tinha participado, o Maurício foi liberado para jogar uma Copa do Brasil, então ele saiu do contexto, foi para a Copa do Brasil e voltou para jogar uma final. Então, se eu fosse falar uma coisa diferente hoje, sabendo depois do que aconteceu, que na hora do jogo você tem ali 30 segundos, 20 segundos para definir um ou outro, e você toma a decisão. Talvez hoje eu colocaria o João Paulo, porque é um jogador que tinha feito todo o processo de preparação lá no Costão antes da final. Cláudio Ney, uma semana que podemos dizer que é até diferente para vocês, treinadores, nós tivemos no início da semana a demissão do Milton Lentes lá no Vasco da Gama. Na segunda-feira, aquele encontro dos treinadores lá na CBF, pedindo algumas mudanças para que o técnico tenha um pouco mais de segurança no seu trabalho, uma continuidade, e na semana em que você está completando um ano aqui no Havaí. Do que foi conversado na segunda-feira, do que você conseguiu tirar de informação? Você participa dessa ideia, dessa regulamentação, de mais segurança do treinador trabalhar no clube, ter uma maior sequência? Uma maior sequência sempre é o bom trabalho que você realiza. É a ideia do encontro lá, da Filiação Badeira de Treinadores de Futebol, que eu não fui lá, não participei, mas a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que as informações foram colocadas, vocês acompanham pela imprensa. como tem uma lei tramitando, um projeto que agora chama a Lei Caio Júnior, e do jeito que está a política no Brasil, isso aí vai ficar... Quando é que vão pensar em votar isso? Tanta coisa que eles estão se preocupando em resolver e não estão resolvendo isso. Então, os treinadores tomaram a atitude de conversar com a CBF dois tópicos principais, dois tópicos principais. Primeiro, que as coisas que estão embutidas nessa lei, as ideias dessa lei, a CBF possa colocar no regulamento geral das competições. A questão do treinador, se for demitido, o clube para contratar outro, pode demitir, pode contratar outro, mas que o treinador que está saindo dê a quitação. O clube manda eu receber, aí o clube vai lá e contrata como é feito na Europa. E a questão dos cursos da CBF serem reconhecidos fora do Brasil, porque é a equiparação do nosso curso. E eu acho que hoje, entre ontem e hoje, parece que o pessoal está lá discutindo isso, como é bom, junto com a CBF, buscando a equiparação do nosso curso com os cursos da UEFA, para que a gente possa ter esse reconhecimento, para que a gente possa sair daqui, amanhã ou depois, hipoteticamente, uma equipe da Europa achar que o Claudinho é um excelente treinador, e querer contar comigo, mas o Claudinho não pode porque ele não tem o curso da UEFA. Isso aí para a gente está limitando, o mercado no Qatar, os brasileiros já não trabalham mais, o mundo árabe tem poucos trabalhando, porque eles têm uma exigência muito grande em cima dessa equiparação. Então, acho que os pontos principais foram esses, eu acho que o negócio tem que ser uma via de duas mãos, também não adianta a gente querer obrigar o clube a mudar uma vez de treinador, e o treinador ficar pulando de um clube para o outro também, eu acho que os treinadores têm que valer também a mesma coisa, se o clube pode contratar mais um treinador, um treinador também só pode dirigir mais um clube, senão fica uma coisa muito melhor para os treinadores do que para os clubes. É uma coisa que o Mauro Silva fez na Federação Paulista lá, ele conseguiu colocar isso no regulamento, o Campeonato Paulista, o treinador só pode dirigir duas equipes, e se o clube demitir, ele tem que dar a quitação do clube, que recebeu do clube, para o clube poder contratar um outro profissional. Eu acho que basicamente esse é um dos fatores, mas coisas mais, elaboração de código de ética, isso é a coisa mais dos treinadores, não tem muito a ver com o encontro da CBF. Bom, Fadinei, nesse um ano, a gente percebe, a cada dia que passa, a cada semana que passa, você tem bastante família, não só com a tua família, mas também com os jogadores. Eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo, na sequência eu fui te ligar para tentar gravar algo contigo, foi o teu filho que atendeu, inclusive, depois eu consegui conversar contigo, e tanto o teu outro filho, quanto o pequeno, quanto a tua esposa, que tu já trouxe também para acompanhar a entrevista coletiva, é por aí que você procura te firmar no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que não só a vida de treinador, a vida de dirigente, a vida de jogador é muito corrida, às vezes está viajando, não consegue ficar com a família, então você procura trazer essas pessoas mais para o teu dia a dia para não sentir a falta deles. Aproveito para te perguntar também, há um ano, aqui no auditório, você falava que você não tinha pelo para convocar o torcedor para aquela partida na sequência, você falou até que o Marquinhos podia fazer essa chamada e tudo, hoje você recebe presente de torcedor, você teve homenagem de torcedoras ontem também na ressacada, você se sente hoje com esse apelo, com esse carinho da torcida? Não sei, pode ser que uma parte da torcida assim, outra não, eu não sei dimensionar isso, não sou muito de, não tenho rede social, não acompanho, então, não sei dimensionar isso, acho que hoje eu tenho mais crédito com certeza do que eu tinha quando cheguei, e com relação à minha família a gente traz, porque o ambiente aqui proporciona trazer, se eu tivesse um ambiente ruim no vestiário, jogadores bandidos aí, os caras que não sabem, não traria meu filho para estar convivendo com eles, se aqui no clube eu trouxesse meu filho e ele não fosse bem tratado como ele é minha esposa, já assistiu até jogo junto com a esposa do presidente lá, que a dona Mouraí disse a minha esposa, vamos lá assistir o jogo com a gente, se a gente não tivesse esse carinho, essa reciprocidade, não traria minha família, já trabalhei em outros clubes que meus filhos não foram tanto, como vem aqui no Havaí, porque como eu falei, é um clube diferenciado, com relação ao ambiente, as pessoas que aqui trabalham, realmente, é um testemunho que eu posso dar, é diferente de outros clubes que eu trabalho, porque eu trabalhei, trabalhei em clubes com ambientes bons, mas vestiários sempre que eu trabalhei, graças a Deus, fiz bons ambientes, mas aqui no clube a educação que as pessoas te tratam, o carinho que tem com a família da gente, eu acho que os jogadores podem testemunhar isso também, é diferente aqui no Havaí. Bom, Claudinei, falando um pouquinho agora já do jogo, próximo domingo, você vai fazer um coletivo, porque amanhã, mais os últimos ajustes no sábado à tarde, a tua ideia na relação você tem a volta do Simeão e do Bertão, a gente viu que o Simeão saiu ali agora com uma torção do tornozelo, já tens alguma coisa que te preocupa em relação ao aproveitamento dele nessa partida, até porque você já não tem o Luan. É, o Luan a gente vai perder por algum tempo, talvez um mês, o Simeão, ontem ele saiu, sentiu um desconforto do adutor, saiu do treino, hoje ele voltou 100%, a gente ficou feliz da vida que ele voltou bem, e hoje no último lance do treino ele torceu o tornozelo ali e vamos ver o que o departamento médico vai fazer. A ideia realmente é o retorno dos dois, o Simeão e o Betão são titulares da equipe, saíram por questão de cartão amarelo, eu tenho usado essa coerência, a minha coerência é essa, sempre que o jogador sai com três amarelos que é titular da equipe vem jogando direto, a gente retorna com ele na equipe, então devem retornar normalmente desde que o Simeão tenha condições. Se o Simeão não tiver condições, a gente vai ter que pensar em outra alternativa, e amanhã de manhã a gente vai resolver alguma coisa no treinamento o que a gente está pensando porque em cima da série do Simeão a gente tem a opção de recuar o Pedro ou de colocar o Lucas Otávio, a gente tem o próprio Caio que foi treinando bem, então a gente vai tomar a melhor decisão para escalar a melhor equipe para o jogo de domingo. O Coginei, a situação do Marquinhos, a gente até vivia a expectativa do torcedor, até pelos treinos que ele tinha feito na semana passada de ele retornar a partida com o São Paulo e ele ficou de fora da relação até conversar com o Dr. Funchal, ele disse que é um planejamento, até conversou com ele, enfim, para ele ficar um pouquinho mais de tempo treinando, trabalhando para quem sabe ficar à disposição para o jogo com a Chapecoense. Ele é um jogador que vai ficar à tua disposição, como é que você pretende utilizar ele? O Marco treinou com a gente semana passada, quando foi na sexta-feira, que era o dia que a gente ia fazer a convocação, ele me procurou depois do treino e falou, o Coginei, eu não estou me sentindo 100% ainda, estou com um pouco de dor, eu prefiro trabalhar mais uma semana para me sentir melhor para estar à disposição. Então, acredito que pelo que ele está trabalhando e vai estar à disposição para a gente relacionar para o jogo, e titular ou não a gente vai definir a equipe amanhã, mas com certeza se não tiver nenhum intercoente daqui a ter o jogo deve ser relacionado. Claudio, já foram cinco jogos entre a Bahia e Chapecoense nesse ano, que ontem você deve ter assistido a partida com o Corinthians. Já é uma Chapecoense um pouquinho diferente daqueles cinco confrontos anteriores, até porque faz um certo tempo já, o jogo do primeiro turno, a gente está vendo uma Chapecoense um pouquinho diferente. O que você está vendo a mais ou até a menos em relação àquela Chapecoense dos cinco primeiros confrontos? Mudaram alguns jogadores, acho que eles esperam uma perda que é do Rossi, que é um jogador que tem o drible, um jogador que comoda bastante, jogador agudo, saiu André Giroto, saíram alguns atletas e o Vinícius muda um pouquinho o característico, o Vinícius acho que joga um jogo mais reativo do que o Mancini, o Mancini propõe um pouquinho mais o jogo e às vezes era até criticado por isso na Chapeco, porque jogava com um time propondo, querendo atacar o tempo todo, sofria muitos gols, então acho que o Vinícius até veio com essa orientação de procurar acertar um pouquinho melhor a defesa para a equipe que tome menos gols, então uma equipe talvez mais consistente defensivamente e talvez não esteja fazendo tantos gols quanto fazia na época do Wagner, mas uma equipe perigosa, uma equipe que acaba tendo muito volume de jogo até em cima do arremesso lateral do Reinaldo, qualquer bola que sai para a lateral é uma bola perigosa para a sua equipe, então a minha equipe traiçoeira, perigosa nesse sentido, a gente vai ter que estudar direitinho, já revimos o jogo deles contra o Palmeiras, vamos rever o jogo deles contra o Corinthians aí, já assisti ontem, para a gente ver a melhor maneira de enfrentá-los, explorar alguma deficiência e procurar minar as qualidades deles. O primeiro turno do campeonato fez com que esse início de retorno fosse importante prova aí pela sequência de adversários diretos, primeiro o Vitória, depois o São Paulo e agora a equipe da Chapecoense. Como é que você está tratando esse início de retorno, já foram duas partidas, quatro pontos em dois jogos, foi o que você esperava realmente, apesar de ter empatado o Cássio, mas conseguiu vencer fora, esse jogo com a Chapecoense é primordial para o que vocês pretendiam para esses três primeiros jogos do retorno? Assim, cara, para o trabalho em si, para a gente trazer o torcedor, talvez fosse melhor a gente ter empatado com o Vitória e ganhando o São Paulo, o torcedor vinha aqui e vê o time vencendo dentro de casa, mas não foi assim, e os pontos são os mesmos, pontos de fora de casa, a hora é a mesma coisa que o ponto em casa. Então, a gente conseguiu quatro pontos, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu acho que se a cada quatro jogos a gente fizer sete pontos, a gente faz 28 pontos no retorno, ainda ficam dois jogos para a gente tentar alguma coisa a mais. Então, em dois jogos a gente fez quatro pontos, a gente tem que, nos próximos dois, fazer pelo menos mais três, mas como eu não vou fazer conta com derrota, que a gente faça pelo menos mais quatro, e faça oito pontos nessa primeira série de quatro jogos, que a gente vai buscar. E com relação a estar enfrentando adversários diretos, é o que você falou, o campeonato fez com que hoje o São Paulo, quem que imaginar lá quando a gente joga com o São Paulo no Morumbi, que a gente vai jogar com o São Paulo em casa, eles vão estar brigando com a gente. Ninguém imaginava, o brasileiro é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que, eu falo isso para os jogadores, a gente tem que focar em como tentar ser campeão do segundo turno. Eu acho que o pensamento nosso tem que ser esse. Como a gente fez ano passado, o Juscelino acompanhou todo o jogo, acabava o jogo, a gente põe lá a classificação do segundo turno, a gente quase até o final, no final a gente perdeu o segundo turno para o Atlético Goianiense, mas até lá o finalzinho a gente estava brigando para ser campeão do segundo turno. Então, se a gente conseguir ser campeão do segundo turno no Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uma pontuação sensacional, vai talvez entrar até na Sul-Americana, obrigar por uma Libertadores. Então, a gente tem que botar esses objetivos para o Atlético. Se o Atlético começar a ficar pensando, pô, ganhamos, chegou ano passado. Ganhamos três, não entramos no G4. Se a gente fosse ficar desesperado com isso, a gente não teria subido. Então, a gente tem que ter, saber da necessidade da vitória, já no domingo, mas motivar essa vitória de maneira diferente. Vamos ganhar, porque se a gente não ganha, não, vamos ganhar porque se a gente ganhar, a gente vai terminar a rodada, a gente pode terminar a rodada em primeiro lugar do segundo turno, como líder do segundo turno. É isso que a gente está passando para eles, para que a gente olhe para a frente e não fique olhando só para trás. Para explicar, pelo menos, da minha parte, Claudinho, até te perguntei depois do jogo, que você sabe comigo, sobre essa queda de vendimento do Moa. Hoje, eu vi você trabalhando em alguns momentos na turma da frente, você trabalhando com o Williams, o Joel, o Júnior Dutra, depois estava o Williams, o Romulo, o Júnior Dutra, você foi fazendo um revezamento. Já é uma situação que você pensa, de repente, até dar uma segurada no Juan, dar uma oportunidade para o Williams, que vem aproveitando as oportunidades, ou tudo isso agora vai passar também por essa situação envolvendo o Simeão? Na situação do Simeão, a gente vai ter que ajustar, se não jogar, a gente tem algumas opções. Com relação ao Juan, eu acho que ele não fez um jogo ruim contra o Cruzeiro, e não fez um jogo tão bom contra o São Paulo, não fez bem, não fez um bom jogo. Os jogadores têm o direito de não jogar bem todos os jogos, de jogar mal de vez em quando. Então, a oscilação acontece, o Pedro também oscilou um pouquinho para baixo nessa vitória e São Paulo, o Pedro oscilou para baixo em cima do que ele vinha rendendo, só que a gente tem que ver o conjunto da obra, se não eu vou fazer que nem eu falo que não quero que o presidente faça comigo. Pô, perdi um jogo, mando embora. Aí o jogador jogou um jogo mal, tira do time. Aí fica uma ciranda. Daqui a pouco o jogador começou, o jogo errou um passo, tomou um gol, e falou, ai meu Deus, o próximo jogo eu já não jogo mais. Ele já não joga nem esse jogo até o final bem. Então a gente tem que olhar o conjunto da obra, analisar o rendimento da equipe com esses jogadores e sem esses jogadores. O Pedro Castro, por exemplo, entrou contra o Botafogo como titular do primeiro jogo. De lá para cá o nosso rendimento é muito bom. Independente dele jogar de meio, às vezes joga de segundo volante, termina o jogo de segundo volante. e o Juan realmente não fez um grande jogo, não acho que foi um jogo horrível também, mas foi abaixo do que ele pode apresentar, do que a gente sabe que ele pode apresentar. Então, mas no coletivo a gente vai treinar algumas situações. Eu acho que o Willian, sim, está mostrando uma evolução muito grande nos treinos e nos jogos e está pedindo passagem. Agora, em que lugar ele vai entrar, em que lugar ele vai entrar, em quando ele vai entrar como titular, não sei se já no próximo domingo, se no outro jogo, mas com certeza o Willian vem numa crescente. Eu acho que esse último jogo ele participou do gol de novo, o pênalti foi em cima dele, mais uma boa participação dele. Então, a gente pensa que o Willian está buscando espaço e logo, logo vai estar entre os titulares e continuar dessa forma. Deu, deu, deu.